Mano, eu tô quase com a... Eu tô sem perk. Mentira. Ah, velho. Você trocou o boneco, né? Ué, troquei. Ué, mas aqui que muda. Que perk é essa daqui? Se trocar de boneco no lobo fica sem perk? Ah, eu tô com a perk de fazer o Jin. Ah, mano, é um lixo. Eu tô divanando o Jin. O que é essa daqui? Sentido obscuro. Eu acho que é console. Eu acho que ele é top. Mas foco em terra também, sei lá. Hyperfocus. Mano, a minha dúvida é... Vigil, meu churro. Tá ligado a firewall aqui do canto do mapa? Eu entrei no armário dela, tá? Eu tenho visual. A firewall do canto do mapa? É, você tá no LT. Aham. Ah, tá, tá. Qual o bloco de dentro? É da pallet. Da pallet? Ah, tá. Isso, isso aí. O outro lado. Ah, você não vai... Bora fazer a gente junto, vai fazer a gente. Ah, eu sei, ele ficou lá. Mas não pensei, ele é junto. Mas eu quero. Ele é um burro. Ele perdeu o nosso bar. Ele foi lá, ele foi pra pallet, mano. Tem que fazer o dela, não. Ah, eu tô sem perk, mas... Eu não me vi, mano. Por que eu tô vendo a hora dele? Tem objetos? Não, eu vou ser obsessão mesmo. Eu tenho um sentido obscuro. O que que isso faz, velho? Porque eu tava vendo a hora dele. É quando você é pop-o-gen, eu acho. É, quando você é pop-o-gen, é perk-o-ativo aí. Quando você entra no raio de terror do killer, você vê a hora dele. Ah, uau. Caralho, Ju, para de falar em português, porra. Eu não sei o que eu sei. Mano, eu sei o que eu ganhei. Fala em inglês, alienígena. É, alienígena é filho de uma puta, velho. Falando em português, velho. Oi, oi. Pô, eu redonho, deixa eu ver se carrega. Eu vou pegar jungle aqui do... Já tem que voltar aqui. Ah, se você quiser voltar a check, eu tô aqui de redonho, mano. Ah, deu mídia. Uh! Vem check, vem check. Tô entendo, tendo, tendo. Ele vai respeitar o redonho, tá? Ah, não! Ele respeitou, velho. Esse cara é um gênero. Tá vendo como não é fácil dar redonho? Ah, ele não respeitou, ele foi dar um mindgame. Ele foi dar mindgame, mas eu até esperei esse burro fazer alguma coisa. Fica intim. Eu tenho vigi, eu tenho vigi. Nossa, eu quase caí no mend, mano. Você tava underlay. Deixa eu me travar na porta aqui, Lívia. Travar na porta aqui. Eu tô voltando, eu tô aqui com você. Volta, aí continua lá do lado. Nossa, tem a camisa do Iron Maiden, você é do Rock? Nossa, ele nem tentou nessa vez. Vou botar um 6 e 2? Eu tô perto de um dos 6 aqui. Noede morreu. Eu tô dentro da main, em um daqueles armários que não tem saída, mano. Dentro de um quartinho, velho. Eu não vi que você cai aqui dentro, mano. Não, mas... Eu tô no fundo do 2, né? Ixi, eu vou cair, não chego não. Eu não chego, eu tô na check. Pera, eu saio? Ué, ele achou que eu ia pular um! Ele achou que eu ia pular! Não, ele respeitou o Redom, ele respeitou o Redom. Mentira que ele respeitou o Redom. Eu tô naquele armário do Elio. A gente tá no portão. No portão? Não era da LT, mano. Será que ele tava vivo? Será, mano? Eu vou pintar o Tec lá, mano. Nossa, né? Ah, ele ficou com medo do Redom, pra caralho! Olha, olha, olha. Nossa, como é? Deixa eu mandar pra vocês no tempo certinho, velho. Olha isso. Ele apertou a letra A do teclado dele com todas as forças. Redom, pra você calar aí. Deixa eu ver, depois. Então, ele expulsou a gente, abriu o Locker da LT. E depois ele foi no seu Locker e tomou. Tomou. Infectious? Ah, não tem pena minha tra... Eu vou curar no Ender Healing aqui. Não vai botar... Não. Ah, tá voltando, tá voltando. O Autodidata é mais fodendo do que ajudei. Ah, vai se fodir, cara. Oi, bro. Para aí, bruxa. Vai bicar? No off-angle dela aqui, hein. Puxa, subiu aqui. Ela tá vindo em mim, tá vindo em mim. Pode levantar. Volto aí. Tem uma trap aqui dentro, no meio. Ela vomitou. Ah, voltou, voltou. Ela botou leque-leque no sete. Esperou popar o genpo outro. Tá leque-leque no sete, eu vou te curar. Ah, não, você tem que... Ela tá tão rápida, mano. Não, você tá ali, não. Ah, eu tô... Não sei não, mano. Me perdi já. É de voo. Eu me perdi no cima do que tá achando. Aí é foda bacana. Eu tenho o auto de team data. Opa, eu strep eu acho. Hum? O dois. Cara, que merda. Ela tava vindo pra mim na hora que você pisa na trepa do TP. Ela ia me irritar. Ela tem copy, copy the grace, copy the grace. O cara deixa o macro ligado. Não, eu não vou usar clicker. Vai estar cadona aqui, velho. Vem em mim, vem em mim. Não, se você acertar uma script aqui, vai contar como grit, velho. Tá pra longe do gen. Caralho, tá com o sete aqui. O sete eu gastei a palestade, velho. Tá. Eu acho que eu ganhei nenhuma palestade aqui, eu vou de nada. Tem a drena? Eu tô jogando por aí, onde você tava ali? Mano, que amasso. Meu Deus, que destruição no canto de mapa, mano. Meu Deus, sai vindo. Onde você tá? Onde é que você tá? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô num portal aqui, mano. Portal? Tá 9, tá 9, 9, 9, 9, 9. 9? Eu vou abrir o portão do 1, tá? Mano, não. Minc, mano, o que aconteceu aqui não existe. Cara. Tenta a voz, deixa eu te curar, mano. Mano. Cadê o exusão? Só não quero cair na main build, velho. Oi. Onde eu tenho que ir? Ué. Ela tem aqui em mim, velho. Porta 1, mano. Não dá pra você me curar. Mas onde você vai? Eu tô contornando urgente. Dá pra tampar? Eu achei que tem o seu contorno enquanto tá... É 1, né? Espera, 1? É, cheque. Nossa, é cheque, velho. Onde você tá? Cheque agora, velho. Nossa, eu não quero cair na main, velho. É o base. Se bem que eu tenho cavalinho, ela não chega, não. Você tem cavalinho também? O que é a nossa? Vamos lá. Eu tô viripando. Vou me arrastar só. Nice. A Renata gritando. Oxi! Oxi! E eu que tomo de graça? Cadê o Oscar? Ele ali. Ele ali. Não tem trap aqui, né? Por favor. Não tem, não tem. Mano, não. Cara, vocês não tão ligados. Eu quero ficar me semelho. Meu Deus. Veja no próximo vídeo. Meu Deus. Por favor, esteja ao vivo. Pelo amor de Deus, esteja ao vivo. Ao vivo, por favor, tenha voz. Pelo amor, tenha voz. Ele tem, ele tem. Ele tem, ele tem voz. Ele tá aburriado? Não, eu tô muito feliz. Só de ver o que foi. Você quer ver o voz completo? Sim. Bora, bora, bora. Meu Deus. Um SWF. Um Stone Rag. Um ponto aleatório. Meu. Que incrível. Sério, gostei desse cara. Mano, foi o melhor voz que eu vi na minha vida. Depois das janelinhas. O melhor, tipo, ele pegando. A Lívia correndo, tacando a bombinha. Ele falou, cavalinho. Mano, que incrível. Não é? Ai, cara. Eu passei mal, mano. Uma SWF. Cara, mano, sério. Eu nunca vi alguém se dando mindgame sozinho, velho. Que é o primeiro game, mano. Num canto do mapa, velho. Olha, aquele campo de catchpad. Mano, what the fuck, mano. Como que o Vandy não, mano? Ele desce. Sério? Ai, porra. Achei que era um Chuck, velho. O passinho. Porra, não. Não, o passinho. O barulho do passo. O barulho do passo. Foi igualzinho. O chinelo dela faz os passinhos do Chuck. Igualzinho. Tem um portão aberto, né? É. Ah. Mano, vai ter que... Vai ter que... Eu vou abrir o portão aqui do set. Eu não sei. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tá tentando me dar risco. Foi, Demogorgon. Nossa! Tô chegando, tô chegando. Tá vendo, fecha. Ali errou isso com o Chuck, meu Deus. Quase foi de base, mano. Meu Deus, ele bateu errado, ele bateu errado. Vamos testar esse portão. Tá 50, tá? 7. Ele errou. Ele check é 3, então tá um 7. O Jack dos deuses... O... O Jack dos deuses... O Jack dos deuses... O Jack deu uma volta ali. Puuu. Que porra. Toma. Caralho, verdade, né? Será que eu ia ter personalizada disso, mano? Qual do dia é esse da hora? Pô, se bem que é um modo de jogo, né? Não é o modifier. Verdade. Talvez. É. E esse é da hora, pô. Imagina uma personalizada. Aí vai a Flix na personalizada da Flix. Demolisher e Vim, tá ligado? Que killer. O resto é. Demolisher e Vim, é eu e o Band de Billy e Rafe. Mano, eu f*** isso. Isso vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, mano. Aham. Os caras vão papar e a gente vai ter um Rafe parado. Vai ter um Rafe parado. Vai ser sim. O Rafe também? Vai ser classes. Alga sim. É um bagulho novo. Mas isso é genial, tá, mano? O Rafe fica travando os lugares e o Billy está um matado. E ninguém pensou. Será que vai compensar mais cada killer num serve? Ou tipo, dois juntando num serve? Dois, acho que dois em um, né? É que não, eu acho que cada um num serve é melhor mais pressão. Depende, né, mano? Mano, se eles for fazer esse giveaway, eu acho que é... É, cada um em um serve. Mas se for desse esquema aí, é os dois em um, mano. Imagina, mano. O Billy mirando a serra em você e o outro brincando. E você tem que correr do céu. Você tem que desviar da serra e da nurse. Mano, eu ando um bilho ou a nós e o ladinho do outro. Se você voltar no blink, tem uma serra. Baguia jogar na maldade, mano. Baguia começar a partida, nós já falamos. Bora nós dois por sete, nós tunelos o mesmo cara, mano. Nós manda pra gaiola, já vai pro outro lado do mapa, atrás do cara. Você fica com o blink segurado, fica com a serra. Esperando salvar. Mano, isso que é porra, mano. Imagina você... Achar a save, tá ligado? Ah, mano. A mess perk na nurse, mano. Play fairfoot e whispers. As gaiolas do bagulho, ele vai ser pica do pirâmide? Tipo, tu... Aham, derrubou, manda pra gaiola. Mas é tipo, não é a gaiola. É tipo umas garra da entidade, tá ligado? Eu tô ligado. Cadê, caraca, da tela aí, mano? A gente quer ver. Os main pirâmide aí, os main pirâmide tá feito, mano. Vai no cara do set, já sabe onde vai estar o cara do merchado. Muito foda, mano. Vem quando isso daí, mano? É, Julio. Vai no morado, porra. Não, não tá pertinho já. É, tá perto. É que vai ter um evento de aniversário, mano. Passa mó rápido o evento de aniversário. Se bem que o antigo não passou, não. Não, mano. O evento antigo passou, a gente tem... Eu só lembro de eu ficando muito... Eu não aguentava mais, mano. Ele esquilha o desgraçado zonar. Eu só não quero que venha esse bagulho de novo, hein, mano. A gente tem que ficar andando na frente do killer pra não pegar chase e ficar exposto. Nossa, tinha isso também, né? Eu só lembro de eu jogando e... Os killers zonando com a porra do poderzinho era muito chato. Nossa, dá bem que eu peguei uns caras muito ruins, né? Pra ver de bônus. É uma missão só que tem o killer, né? É, matar três. Pode ser. Red, 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 um... Red, um... Red, um... Red, um... Red, um... Oh. Vou play for a flood. A única perk boa da minha build é o floods, mano. É Iron Maiden, o Whispers. Iron Maiden é bom, mano. O cara força um locker pra desviar, tu fadiga. E ele vai lá e também... Não salvar o cara, mano. Tô com dois caras no gancho e ninguém salva. Não, verdade, Iron Maiden é bom, fudge. O cara entra no locker pra desviar do blink, aí tu fadiga, ele sai do locker e tu dá em 1. Galera, tem dois caras no gancho e no chão. Ah, não, salvaram. Graças a Deus. Ah, minha build, mano. Demesis, a perk da Huntress lá do base. E... Stress em uma perk do killer novo, que eu não sei o que faço. Provar o Helio. Endgaming, os dois portão longe pra caralho, mas eu tenho Whispers, mano. Stonks pra caralho. Ah, beleza, se ele não vai no portão, vai ficar na main build escondido. Olha, eu tô rotacionando o Hulk, tendo que dá more nos caras, eu sou muito idiota, mano. Nossa, o perk esse do oeste deve achar que eu tô cheatado agora, mano. Porque, tipo, eu não tava indo pros portão e achei ele na main build, mano. Nossa, o Whispers é 32, velho. Achei que era 40 metros. Caralho, o Whispers é o único perk que não tem nenhuma mudança desde o patch 1.0.5, velho. E aí, cara... E aí, cara...